13 quilos e meio de cocaína escondidos numa asa delta. Marco Archer, o primeiro brasileiro condenado à morte por tráfico internacional de drogas, foi fuzilado em 18 de janeiro de 2015 na Indonésia, depois de um período de 12 anos ali esperando no corredor da morte. A fantasia que virou drama está em Curumim, em exibição nos cinemas de todo o Brasil. A gente recebe aqui no estúdio, com muito prazer, o diretor do documentário, Marcos Prado. Bom dia, Marcos. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer, é todo meu. Vamos lá. Quero começar aqui esse bate-papo contigo do começo mesmo. Como é que você conheceu o Marcos Archer, o Curumim? Bom, o Curumim era um garoto da nossa geração. Frequentava ali a Praia do Pepino, no Rio de Janeiro. À noite sempre tinha um cinema na Ípica. Era um garoto da nossa geração que frequentava os mesmos ambientes. Fazia esportes ali, né? Ele era voador, ele era voador profissional. Asa delta. E a gente convivia de vez em quando. Não era meu amigo, propriamente dito, mas era um cara que estava sempre transitando nos mesmos ambientes. E ele acabou desaparecendo, né? Ele morou há muito tempo fora. A gente se cruzava esporadicamente ao longo desses anos. Até que veio a notícia que ele havia sido preso, né? Com esses 13 quilos e meio de cocaína. E tinha sido condenado à morte. Passaram-se 5 anos e eu recebi um telefonema dele, que me ligou de dentro da prisão, de dentro do corredor da morte, me convidando para fazer um filme sobre a sua história. Ele queria deixar um legado. Perdão. Queria contar a história dele de alguma forma e me convidou para fazer esse projeto. O Curumim era, na tua opinião, quem era o Curumim? Ele era um traficante profissional ou ele era um cara ingênuo em busca do sucesso do globalismo? O Curumim era um cara maluco, assim. O Curumim era mais para o maluco, né? Ele era de família boa, né? De Manaus. Uma família rica, né? Donos de rádio, de televisão. E se mudaram para o Rio de Janeiro. E o Curumim acabou que... Ele foi criado por duas babás. Ele teve uma infância muito abandonada, ele e o irmão. Então, ele acabou utilizando dessa... Como ele frequentava um círculo de pessoas mais velhas, ele era meio pele, né? Dessa galera, ele queria se enturmar de alguma maneira. E ele acabou encontrando esse meio de fornecer maconha para os amigos mais velhos. Então, ele era um cara meio carente, meio órfão, buscando se inserir e usando a moeda de troca das drogas. Se aceito num grupo. Exatamente. Nunca pegou em arma, né? Nunca coagiu ninguém. Era aquele playboy tradicional que a gente conhece. Todas as gerações tem um cara assim, né? Mas nessa história específica de ir para a Indonésia, sabendo que lá existia pena de morte e levando droga, ele estava ciente, ele queria fazer um lucro. Qual que era dele? Ele estava meio que querendo, segundo, conversando com amigos dele, né? Eles... E com o próprio curumim, ele queria parar. Ele não aguentava mais, então ele pensou em fazer, como ele chamava, um gol grande. Dar uma cartada. Dar uma cartada. E você vê o absurdo. 13 quilos de cocaína no Peru valem 13 mil dólares. É mil dólares por quilo. Na Austrália, onde essa droga seria vendida, um quilo de cocaína vale 100 mil dólares. Então era 1 milhão e 300 mil dólares que ele e alguns, mais três garotos que estavam envolvidos nessa empreitada... Levariam. Iam levar. E ele, mas o curumim tinha um plano B. Ele deixou... Ele sabia que estava fazendo uma coisa arriscada, mas ele deixou uma mochila no Brasil com 5 quilos, caso desse errado essa empreitada. Então, mesmo sabendo dos perigos, do risco, da pena de morte... Porque na Indonésia, o filme também mostra um pouco de como a Indonésia é corrupta. Falar de país corrupto, né? A gente está falando da Indonésia e não mencionar o Brasil, fica até um pouco irônico, né? Mas a Indonésia consegue ser um pouco mais corrupta em algumas áreas do que o Brasil. Para você ver, você consegue corromper um advogado, um promotor e um juiz determinado na Indonésia que te concede a redução da pena de morte perpétua para 20 anos e sai por 10 por bom comportamento. Então o curumim fez essa empreitada sabendo dessa possibilidade, esse plano B que poderia acontecer, mas... Teve uma crucial mudança de governo também durante o processo, né? Por um governo que entrou fechando o cerco com relação a esse tema também. Teve nos 12 anos que ele ficou preso? É, acabou mudando o governo. O governo foi governo militar durante muitos anos. E ao longo desses anos de governo militar, a Indonésia executou somente... Somente a forma de falar. Executou cinco pessoas, né? Os três caras que participaram da bomba de Bali, que foi um atentado terrorista que matou 200 jovens numa boate. E dois chefes do tráfico de metanfetamina, que é o grande problema de saúde pública da Indonésia relacionado a drogas. É a metanfetamina, não a cocaína e a heroína que esses garotos aventureiros acabam traficando. Mas, quando mudou o governo para o Yoko Idudo, que é o presidente de lá agora, que já executou 20 pessoas... O Yoko Idudo é um sujeito que tem uma carreira política muito nova. E como a população da Indonésia é a favor da pena de morte, eu acho que ele fez uma jogada meio populista para se aproximar do povo e executou 15 pessoas. Ô, mestre, uma personagem de um livro meu, que foi contadora do Youssef, disse o seguinte... O Youssef tinha dinheiro e se você precisasse, chegasse para o Youssef e falasse assim... Olha, você pode ganhar 10 mil reais... Segundo ela, 10 mil reais de uma maneira lícita e vai ganhar mil reais de uma maneira aventurosa, ele preferiria os mil reais. E ele tinha dinheiro. Eu estou conectando isso também ao filho do Pelé, que tinha dinheiro e resolveu traficar drogas. E estou conectando isso ao Curumim, que vinha de uma família de uma boa estrutura financeira e resolveu viver o perigo. Você acha que o pessoal entra nessa mais pela adrenalina do que pela grana? Eu acho que um pouco pela adrenalina e um pouco para usar essa... Como eu comentei, essa forma de você estar prestando um serviço para os seus amigos. Você passa a ser aceito e gostado porque você tem ali a droga para oferecer. E o Curumim nunca fez... Ele nunca foi rico com o tráfico. Ele era realmente um aventureiro. Boa praça. Todo mundo, os amigos que conheciam ele, sempre mencionavam que o Curumim estava sempre... E ele não achava que estava fazendo nada demais porque ele estava traficando maconha no começo, ao longo desse período longo que ele traficou. Tirando esses últimos momentos que ele levou 13,5 kg de cocaína. Mas o Curumim era conhecido como o cara que trouxe o skunk para o Brasil. O skunk é aquela maconha da Holanda que em alguns países agora está sendo legalizado. Do Uruguai, alguns estados nos Estados Unidos estão legalizando também a maconha. Então ele achava que ele não estava fazendo algo tão errado, né? Por estar traficando maconha. Mas é uma coisa meio de ser aceito, de uma carência profunda, uma orfandade que o Curumim tinha na sua criação. Que eu acho que ele se aproximou e virou traficante para isso. Prato, eu fico pensando, obviamente, a minha curiosidade aqui é dos bastidores de um documentário. Ele te liga e diz, vamos fazer um documentário? Como é que você procede daí para frente? Quer dizer, ele está com uma câmera escondida dentro de uma prisão, né? Ele já estava com essa câmera? Ele já estava com essa câmera. Como é que se desenrola isso? A sua preocupação também nessa contagem da história? Pois é. Eu tentei, pelos trâmites normais, fazer uma entrevista formal com o Curumim. Meu plano era, bom... Na verdade, a história desse projeto, o que me interessou fazer, a minha motivação principal, é que eu poderia contar um pouco da biografia do Curumim, depois o período ali dentro do presídio, do Corredor da Morte. E existia esse boato de que Curumim sairia. Anistia, né? Existia um boato forte que ele recebeu um indulto presidencial. Todo Natal tinha aquela expectativa, não, ele vai receber um indulto. As relações diplomáticas ali e comerciais do Brasil condonésia estavam em alta. Foi feito um pedido, né? O Lula pediu, fez um primeiro pedido de clemência, foi negado, e a Dilma fez o segundo pedido. E não teve resposta. Mas a minha ideia era fazer essa trajetória do anti-herói, torcendo para que Curumim, no final, se redimisse, desse palestras e usasse o exemplo dele para influenciar garotos, para não se envolverem com o tráfico, com o crime. Quer dizer, ele acreditava que fosse sair fora dessa, se liberar mesmo. Agora, você como diretor, como é que você equilibrou a vontade de, enfim, a expectativa em vilanizar, não vilanizar o Curumim e também não botar um glamour, né? Numa coisa que é um crime, uma coisa errada. Eu senti uma honestidade no Curumim e queria deixar a história dele. Então ele falou assim, olha, eu vou te contar tudo o que eu fiz de certo e de errado ao longo da vida. Então, se você assiste o filme, o Curumim está bem exposto. Ele fala do momento jovem que ele traficou, bem nos anos 80, ele brincou com cocaína, depois ele fez só o tráfico do skunk. Eu falei, Curumim, eu sou documentarista. Se você vai contar a sua história para mim, me conta tudo, porque eu vou descobrir, eu vou pesquisar, eu vou me aprofundar. E tentei construir esse personagem, né? Tentei humanizar ele de alguma forma, através das entrevistas, das filmagens. Você me perguntou em relação à câmera, né? Como é que a câmera entrou no presídio. Eu, através da Embaixada do Brasil, na Indonésia, tentei fazer uma entrevista formal com câmera para poder ter isso como base do documentário. Infelizmente, na época, as negociações estavam de vento em poupa e o embaixador achou pouco prudente eu me apoiar nesse projeto. E acabou que passou um tempo, o Curumim me ligou e falou assim, Prado, botei uma câmera dentro. Eu tive um problema de consciência muito sério e um problema ético também. Se o Curumim parasse numa solitária, porque estava com uma câmera escondida, a culpa cairia no meu colo. Eu falei assim, Curumim, joga essa câmera fora, eu vou conseguir essa entrevista de alguma forma, você vai sair daqui a pouco. Então, existem outras formas de a gente contar essa história sem que você se exponha. E o Curumim começou a me contar como era o esquema dentro do presídio, que ele conhecia o guarda, quem colocou a câmera para dentro foi um guarda, era uma microcâmera, na verdade, um HD pequenininho, cabia na palma da mão. Então, eu falei assim, Curumim, então tá, para a minha consciência ficar limpa e eu me sentir à vontade de estar tocando esse projeto, grava, a primeira imagem que você vai fazer é você gravando, assumindo sua responsabilidade em relação a ter essa câmera lá dentro. E assim foi. E ele ficou com a câmera lá durante três anos e me enviou o material esporadicamente, mandou seis cartões de memória e o projeto foi feito. Bom, a gente está aqui conversando com o Marcos Prado, diretor do documentário Curumim, que conta aí o drama do Marcos Archer, brasileiro, o primeiro brasileiro condenado à morte na Indonésia por tráfico de drogas internacional. É legal falar que está em cartaz, desde a última quinta-feira, porque não é muito comum a gente ter documentário em exibição nos cinemas do Brasil, mas esse especial está. E a gente segue daqui a pouquinho na conversa com o Marcos aqui no programa. A gente está conversando nessa moeda de segunda-feira aqui no Morning Show com o Marcos Prado, que é diretor do documentário Curumim sobre o brasileiro executado na Indonésia em 2015 em razão do crime cometido pelo tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas. O documentário mostra a execução do Marco também. Tem essa cena no próprio trailer, né? É impactante essa cena, né? Como é que você construiu? É uma imagem que foi feita nesse esquema da câmera dentro já do presídio? Enfim, qual o objetivo de retratar esse momento também? Seria a cena principal do filme, né? A execução que está aparecendo no documentário, a execução filmada do Curumim, ela foi uma reencenação. Eu contratei uns atores que estavam vestidos, porque a gente fez uma pesquisa profunda de como eles fazem a execução na Indonésia, que é terrível, assim, tanto para as pessoas, para os guardas que executam, né? São dez soldados e eles só colocam a bala de verdade em dois fuzis. Eles misturam os fuzis para ninguém saber quem atirou. E mesmo assim, né? Assim, o Curumim foi morto com uma bala. E a distância é muito perto. Então o cara que está atirando, ele aponta meio para cima, assim, assim, eu não vou levar esse carro, mano. Ele atira para errar. Ele atira para errar. Então é muito cruel. E o Curumim, nessas duas últimas semanas, quando ele recebeu, né, ele viu na imprensa que o nome dele estava nessa lista, que seria executada naquele mês, ele começou a surtar. E a gente se falava diariamente, super preocupado. Ele já tinha passado por isso outras vezes e, de alguma forma, conseguiram postergar ou cancelaram a execução. Mas nessa, ele sentiu que... Teve algum momento de resignação dele ou não é livre? Como é que foram essas conversas? Por exemplo, como é que ele estava? Como é que ele se mostrava? Ele estava abalado, ele estava muito abalado, sofrendo bastante. Ele achava que, dessa vez, ele não ia escapar. Então, né, essas últimas duas semanas que eu gravei só, não tinha imagens de câmera, eu resolvi reencenar a execução em si, que é essa caminhada pela floresta que chega num gato desmatado e eles amarram os que vão ser fuzilados numa cruz. Um ritual bem macabro, bem sinistro. Mas qual a questão do último pedido? O último dele foi um litro de uísque, é isso? Em 2012, Curumim foi anunciado sua execução. Saiu até na imprensa do Brasil e ele tem direito a dois pedidos. Dentro desse ritual macabro indonésio, você é retirado do presídio e fica numa quarentena de 48 horas. Nas 24 horas primeiras, você fica isolado, sozinho, e nas últimas 24 horas, você tem direito a um pedido, dois pedidos, na verdade. E o Curumim, em 2012, pediu uma garrafa de chivas e duas mulheres. Nessa última, na execução em si, agora, a gente não ficou sabendo qual seria o desejo, o último desejo do Curumim, mas com certeza ele não queria ser, ele não aceitou. O Curumim era um cara muito querido dentro do presídio. eu fui visitar ele em 2013, fui dentro do presídio, sem câmera, sem nada, fui simplesmente, eu ia entrevistar outros amigos dele na Indonésia e passei no presídio, que é um lugar... Como que é o presídio? Era uma ilha, fica distante, 14 horas de carro, de Jakarta, uma ilha presídio, são sete presídios de segurança máxima nessa ilha, tipo um alcatraz e um presídio de segurança máxima, impossível de fugir. Até me perdi. Mas como é que era? Você está descrevendo o presídio. O ambiente do presídio. Com quem ele ficava? Levando em consideração que a gente está acostumado com o presídio brasileiro. Como é que é? Para você ter ideia, esse presídio era um presídio bem atípico. Muitos presídios da Indonésia são como no Brasil, superlotação, condições precárias. Mas esse presídio de segurança máxima, dentro dessa ilha, ele recebeu, por incrível que pareça, tinha campo de futebol, quadra de tênis, restaurante, um mercado, três igrejas, tudo construído com dinheiro do tráfico dos nigerianos que vendem metanfetamina. A metanfetamina é o grande problema da Indonésia. e a droga entra pelas ilhas vizinhas à China. Toda a droga é produzida na China e entra pelas ilhas da Indonésia. São mais de 1.700 ilhas. Marcos, o que você pensa sobre você, pessoalmente, sobre a descriminalização da maconha e de outras drogas também? Passado por essa experiência que você viveu, o contato próximo que você teve com o assunto. Eu acho que a gente tem que... A guerra às drogas já está provada que não deu certo. A gente sabe que o problema de violência pública está relacionado à questão da droga. Tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, eu sou a favor de fazer tentativas como está se fazendo agora no Uruguai e em alguns lugares nos Estados Unidos. Primeiro descriminaliza, depois legaliza. tem que partir para uma educação profunda nas escolas, assim como se faz com o álcool. Só que eu acho que até com o álcool é mal feito. Porque a gente tem muitas mortes ainda de trânsito com pessoas que estão consumindo álcool. Marcos, a gente já está finalizando aqui a conversa com o Marcos Prado, diretor do filme, do documentário Curumim, que mostra a trajetória de 12 anos do corredor da morte do brasileiro Marcos Archer, o Curumim, preso com 13,5 kg de cocaína na Masa Delta, na Indonésia. Queria que você rapidamente falasse para a gente dos seus projetos futuros. Você tem como parceiro o Padilha, nessa série que está por vir, que já se fala bastante a respeito da Lava Jato, Tonhoi. E queria que você falasse para a gente quais são os seus projetos futuros. O mais imediato é, na verdade, a série para o Netflix da Lava Jato. mas a gente está ainda em fase de roteiro, a Helena Soares está escrevendo o roteiro e o Netflix eles vão até o último momento que eles têm que dar o famoso Greenlight, Sinal Verde. Sim. Então, dependendo do que a gente está colocando no roteiro, tudo mais, está bem encaminhado e eu acho que esse vai ser o próximo projeto. Posso fazer uma pergunta em relação à série? Muita gente fica especulando quem vai ser o Moro, que teoricamente o Wagner Moura teria dito que não, o Rodrigo Lombardi teria dito que não. É verdade isso? Vocês já estão nessa fase de elenco? Não, isso foi um boato que saiu de um programa de televisão que afirmou que o Wagner não faria o Moro. Primeiro, o Wagner é amigo tanto meu quanto do Padilha e o Wagner não foi nem convidado para fazer o papel. A gente não pensou no casting. Uma coisa é certa, vai ser um multi-plot, não vai ser um filme, o protagonista não vai ser o Moro. Vai ser a investigação policial. Então foi um boato que aconteceu e tem um filme sendo feito também da Lava Jato, mas o nosso é a série do Netflix. Você falou que ainda espera o Sinal Verde, mas você imagina para quando isso? Ano que vem? Metade do ano? Eu acho que a gente recebe o Sinal Verde até dezembro agora e a gente pretende estar em produção, entrar em pré-produção três meses depois, para abrir o maio. Legal. Bom, a gente conversou com o Marcos Prado, diretor do documentário Curumim, ele que já fez também outros filmes, Paraísos Artificiais e Estamira, conversou com a gente aqui sobre esse filme que está em cartaz, esse documentário que está em cartaz pelo Brasil todo chamado Curumim, que conta a trajetória no corredor da morte do brasileiro Marcos Arsas. Prado, obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, um grande abraço. Obrigado.